Olha, imprudência no trânsito pode ter motivado mais um acidente, dessa vez no centro de Cuiabá. Detalhes com o Luiz Vieira. Mostra aí, Luiz. O acidente aconteceu aqui na esquina entre a avenida Marechal Deodoro com a Cândido Mariano. Aquele Corolla, segundo informações de pessoas presentes aqui no local, não respeitou a preferencial e acabou colidindo com uma moto. O veículo, a placa, a placa veio parar aqui no chão, placa de Cuiabá, e a vítima está ali visivelmente machucada. Você estava no momento do acidente? Conta pra gente aqui como que foi. A senhora estava descendo desse carro preto aí no celular, né? Passando mensagem. Atravessou aí, o rapaz aí colidiu com o carro dela e o outro ali bateu no meio do carro dela aí. Ela, pelo que você percebeu aí, não respeitou a preferência? Eu acho que não, né? Porque o carro dela já está na metade da rua aí, né? Que é a preferencial aqui na Marechal Deodoro, né? Ela desceu direto aí. E vocês perceberam que ela estava mexendo no celular? Sim, eu vinha bem atrás do meu amigo, que estamos saindo de serviço, né? Eu vinha bem atrás dele, ele bateu no meio do carro e ela bateu nele aí. A preferencial era nosso que estava passando aqui, né? Estava atrás do primeiro motoqueiro e quando eu assustei ele já tinha batido no carro que não parou na preferência, né? Nós estávamos na preferência e ela não conseguiu parar. Segundo relatos de terceiro, eu não vi, ela estava mexendo no celular na hora do acidente. Então, você está vendo a placa, pare aí, mas ela não conseguiu parar. Não sei o motivo, mas aconteceu o acidente. Você chegou a ficar machucado aí também? Sim, no meu braço, porque devido a frenagem muito forte, acabei batendo com o braço no guidão da minha moto. Com imagens de Agnaldo Gomes e apoio técnico de Tiago Luiz Vieira para o Cadeia Neles. Com imagens de Agnaldo Gomes.